Comunicadores são responsáveis por mais de 60% da entrega de semente ou do fornecimento de semente. Sem a semente certificada, o produtor não teria essas excelentes produtividades que hoje nós alcançamos na nossa área, acima de 100 sacos por hectare. As sementes certificadas trazem um controle muito maior desde as etapas do campo, laboratório, secagem, beneficiamento, armazenamento. O benefício que o agricultor tem em adquirir uma semente já com o tratamento de semente industrial, ele não precisa fazer esse tratamento on-farm lá na propriedade dele. Quando nós fazemos uso de uma semente certificada, nós não estamos levando simplesmente aquele grão que foi selecionado como semente. Nós estamos levando todo um pacote tecnológico. Com o bom tratamento de sementes, garantimos um estabelecimento de plantas na área para que a tecnologia, juntamente com a genética da soja, possa expressar o seu máximo potencial produtivo. Sem uma semente de qualidade, o produtor vai voltar aos moldes antigos, sem controle de estande, sem controle de nada. Se não fosse a semente certificada, hoje o Brasil não seria um dos principais países no mundo a ter os avanços tecnológicos em biotecnologias. O Dermacor hoje, no tratamento de semente industrial Cambai, vem proporcionar uma proteção maior a diversas pragas no início da cultura, ou seja, irão proteger essa plântula nesse momento inicial que é tão crucial para o estabelecimento da lavoura. Aqui na Polato Sementes já temos usado o Dermacor há alguns anos. Todos esses anos ele tem entregue bons resultados, tem sido muito efetivo no controle das principais pragas. O uso do Dermacor, junto com a tecnologia Enlist, é a junção perfeita. O sistema Enlist trouxe para o agricultor flexibilidade e oportunidade de escolha para adaptar o melhor manejo à sua realidade no campo. Trouxe maior liberdade de escolha ao produtor rural, pois hoje ele pode escolher novas variedades com novas biotecnologias, as quais possibilitam um diferente uso de herbicidas. Quando a gente pensa em simplicidade e evolução da produtividade, a gente pensa em evolução tecnológica, a gente pensa em novas tecnologias vindo e uma delas é a tecnologia Enlist. A tecnologia Enlist para a soja, ela representou uma nova alternativa de manejo de plantas daninhas, que é uma plataforma muito completa. Os agricultores que usaram a ferramenta Enlist, eles tiveram uma facilidade de manuseio, tanto da cultivar, que foi bem produtiva, e também dessa tecnologia da Enlist, teve um manuseio muito tranquilo, muito fácil. O sistema Enlist hoje veio agregar muito em áreas onde o agricultor já tem dificuldade de manejar certas invasoras. É mais uma ferramenta, é mais uma biotecnologia que tende a ajudar muito o agricultor a melhorar a sua produtividade final. Então, muito bem-vinda à tecnologia Enlist. Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Usa agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.